Música Bom, nós estamos aqui numa área onde a gente, onde mostra todo um trabalho feito em relação a questão de nutrição de planta onde a gente consegue fazer com que toda a necessidade da planta que ela necessita extrair, a gente vai lá e repõe. Então hoje em agricultura a gente precisa trabalhar cada vez mais produtividade, explorar os potenciais genéticos que os materiais têm e para isso a gente precisa ter uma clareza em relação à extração ponto a ponto de cada elemento. Então se a gente consegue colocar ponto a ponto de cada elemento, do que a planta precisa extrair para produzir, a gente vai sempre ter nível de produtividade alto. Música Estamos aqui na área de beça, frutas beças, uma área de mamão que recebeu todo o manejo nutricional UBFOL e nós temos tido excelentes resultados aqui na cultura do mamão, utilizando nossa linha de nutrição. Música Há um bom tempo a gente vem utilizando os produtos da UBFOL com excelentes resultados, produtos que vem trazendo grandes produtividades na área da cultura da banana e do mamão. Eu uso e recomendo os produtos da UBFOL. Estamos muito satisfeitos com os produtos da UBFOL, aqui produzimos alimentos e frutas e estamos aí trabalhando aí, o agro não para. Música Música